Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, a Fazenda 14. Ontem, após a festa, aconteceram algumas brigas dentro da sede. Uma delas foi entre Tiago Ramos e Thomas Costa. Thomas se irritou ao ver Alex Galetti e Tiago consumirem bebidas da festa dentro da mansão, o que é proibido. Tiago Ramos não gostou e começou a briga entre os dois. Durante a briga, Tiago revelou alguns segredos de Thomas, como opção sexual e uso de drogas. Além de se irritar por seus amigos de grupo estarem só do lado do Thomas. Segundo Ingrid, ele bateu o sino, mas a produção orientou a ler o manual antes de confirmar a sua saída. Segundo a equipe do ex-padrasto de Neymar, Tiago continua no jogo. A Record ainda não informou qual será o destino do peão. E você, acha que o Tiago deveria sair do reality? Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo.